Enrique, não pode pisar na grama É verdade, Henrique, se tem um caminho é pra você seguir E se você pisar na grama minha, você pode matar bichinhos e plantinhas Ih, meninas, é mesmo, eu me esqueci Mas vamos voltar pro parquinho, vamos Eu vou pelo caminho certo, vamos Parquinho, parquinho Parquinho Olha, olha que roda Helena, desce daí, é muito perigoso, você pode cair É verdade, Helena, já pensou você dar um tombo e machucar alguma coisa? Sim, meninas, é verdade, eu vou descer e vou ir pra tudo dar certo Muito bem, Helena, agora onde que a gente vai brincar? Vamos naquele brinquedo Vamos Laura Conseguimos chegar no topo Que legal Olha isso, que legal Que eu não sei fazer Laura Laurinha, não pode, você pode cair e se machucar muito feio É verdade, Laura Cuidado É verdade, gente Me desculpa, eu vou subir Muito bem, Laura Ai, é muito divertido brincar nesse brinquedo Eu vou ir pra você Eu vou ir pra você É mesmo Vamos em outro brinquedo? Vamos Pra onde que a gente vai? Que tal pro balanço? Vamos Vem, meninas Ah, eu fiquei sem lugar Já sei, vou empurrar você Ai, Henrique, não pode Não pode Henrique, não pode balançar rápido Senão pode machucar feio Ah, meninas Desculpa Ah Tá desculpado, Henrique Mas não faça mais isso, tá bom? Gente, que tal a gente brincar na brinquedoteca? Vamos Vem Olha só a cor do tapete É bronco Você não pode pisar aqui com esse seu sapato sujo Ah, é verdade, né? Henrique, vem brincar Só que tira os sapatos Olha que legal esse brinquedo Prontinho Vamos brincar Que legal Eu vou fazer uma instalada Uau Que legal Uau, quantos carrinhos Vamos para a viagem Vamos fazer uma corrida Esse e o ônibus Vai 3, 2, 1 E já Pessoal, hoje nós aprendemos as regras de conduzir no parquinho É muito importante Brincar É insegurança Isso mesmo Yeeey Olha o sol Tá muito quente, hein? Olha o sol Ai, Carol Cansei Eu vou arranjar um brinquedo bem mais radical Espera Tá bom, tá bom Olha o sol Tá muito quente, hein? Olha o sol Tá muito quente, hein? O que que aconteceu, Henrique? Meu Deus O que que aconteceu, Henrique? O que que aconteceu, Henrique? Agora vai dar certo Carol Carol, mas o que é isso? E como isso vai resolver o meu problema? Henrique É um curativo gigante Uau Tá dando certo Muito obrigado Muito obrigado, Carol Meu Deus Eu rochei a parede da mamãe Oh, não Meu Deus Olha o estrago que eu fiz O que eu faço, galerinha? Já sei Vou chamar Carol 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 Cadê você? Henrique O que aconteceu? Olha o que eu fiz na parede da minha mãe Henrique Você quebrou a parede da sua mãe Foi sim, Carolzinha E agora? O que que eu faço? Ai, mas e agora? Como é que eu posso te ajudar? Já sei Fica aí que eu já volto Tudo bem Ai, vem logo, Carol Hum Já sei Cheguei, Henrique Vem me ajudar O que que é isso? Ué É um curativo gigante, né Henrique? Vem, vem Agora A gente vai colar ele aqui, ó Prontinho Ai, Carol Mais uma vez você me ajudando Muito obrigado Por nada, né Henrique Amigos são pra isso Ai, ai Agora minha mãe não vai ficar mais chateada É A minha vai te pegar, Carol Não pega a minha mãe Pega ela, meu Espera, espera Espera, espera Para onde você vai? Henrique Eu tô dentro da piscina de bolinhas Dentro? Ah, mas isso é beleza A minha vai te pegar Melzinha, pega ela Oh, não Oh, oh Henrique O que que você fez de novo? E dessa vez eu nem tava dentro da piscina de bolinha Ai, meu Deus Como é que a gente vai resolver isso, Carol? Como sempre, né Henrique? Espera aí Ai, meu Deus Eu sou tão desastrado Ai, ai, Henrique Como sempre Eu resolvendo seus problemas, né? Vamos lá Prontinho Ficou até mais bonito Ai, Carol Muito obrigado por ser uma boa amiga Você e seus curativos gigantes Me ajudaram muito Férias 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 Eba Férias 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 Maria Clara e Henrique Vamos brincar Ah, vamos brincar sim Mas só depois que a gente passar o repelente Porque aqui é um sítio E tá cheio de mosquitinhos E também devemos proteger contra a dengue Eu tenho aqui um repelente Mas também não podemos esquecer de tirar a água parada Agora a gente pode brincar, né? Tá demorando muito Sim Vamos Eu já vou Vou ficar observando a água por um tempinho A Maria Clara está ali Eu tive uma ideia O que o Lucas está fazendo? Não Ô Lucas Por acaso você ia empurrar a Maria Clara? Me empurrar? É, isso é só uma brincadeira Mas Lucas A gente não pode empurrar as pessoas Sem elas saberem Vai que ela não sabe nadar Vai que ela não quer entrar na piscina Regras de conduta na piscina E no parquinho Para crianças Tudo bem Me desculpa, Maria Clara Tudo bem Desculpado Se bem que eu sei nadar E queria me refrescar Só que essa água Tá um pouco gelada Vamos deixar pra depois Então vamos aproveitar esse dia lindo Vemos! Eu vou primeiro Não Eu que vou Eu que vou Eu que cheguei primeiro O Henrique e a Maria Clara estão brigando Oh não Sou a Maria Clara Parem de brigar Regra de conduta Vocês são amigos Parem Vocês precisam resolver isso conversando E não brigando É verdade, Lucas Você tem razão Vamos pedra, papel, tesoura? Vamos Pedra, papel, tesoura Eu vou primeiro Tá bom Eu vou no outro Maria Clara Agora é a sua vez Eu adoro brincar no balanço É muito divertido Meninos Vamos brincar de pique-peg Vamos Quem vai ser o pegador? Zerinho Zerinho Um Sou eu Corre do Henrique Socorro Um, dois, três Agora tá comigo Agora tá comigo Agora tá comigo Corre Meninos Eu queria muito brincar na motinha Mas eu não queria ir sozinha Vamos todo mundo? Claro, Maria Uma ótima ideia Ah, então vamos nós três Acho que cabem três Vai, Maria Clara Vai na frente Eu vou na frente E vou chegar bem pra frente E agora vai eu Vai Oh, não Crianças, crianças O que vocês estão pensando em fazer? Andar na motinha Crianças, regra de conduta e segurança no parquinho Vocês não podem colocar esse tanto de peso em cima da motinha Isso não vai se tornar Vocês têm que andar um de cada vez Primeiro a Maria Depois o Lucas Depois o Henrique Combinado? Combinado Então vamos Vamos Agora a Maria Clara Essa motinha só cabe uma pessoa Ah, tá lindo Eu tô Eu vou escorregar de ponta cabeça Meninos É Também acho Maria Clara Olá Meu Deus Esse dia foi super divertido Vocês gostaram? Eu adorei Eu também E a gente não pode esquecer das regras de conduta no parquinho e na piscina Um beijão e tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau